Bem-vindos ao Ciência e Ciente, o podcast que investiga, instiga e intriga. Olá, ouvintes! Bem-vindos de volta, ou apenas bem-vindos para quem é de primeira viagem nesse podcast. Aqui quem fala é Martina da Silva, sua repórter de crimes ambientais. E hoje a gente vai fazer uma viagem de volta ao passado. Ou, talvez, a prova escancarada de que nós estamos no futuro. Bom, hoje eu estou aqui com a doutora Vera Lúcia, que é especialista em paleobiologia e biotecnologia formada na USP. Aparentemente, ela fundou o novo Jurassic Park. Eu vou deixar que ela mesma se apresente. Bom dia, Martina! Bom dia, gente! Bom, meu nome é Vera Lúcia e eu sou formada em biotecnologia e eu também sou doutora em paleobiologia. E eu faço parte de um grupo de pesquisa da USP, que é destinado à reintrodução de espécies. Que bacana! Mas você esqueceu da parte mais importante, né? É, bem, pois é. Na verdade, estou deixando melhor para o final. Bom, nós estamos em colaboração com sete universidades diferentes para um projeto bem grande. E, finalmente, tivemos um resultado promissor esse ano. Conseguimos distinguir duas espécies de dinossauros que eram encontradas na Chapada do Araripe, sabe? É o Santana Raptor Plastus e o Retreator Challangere. Esse é um projeto bem grande e nós estamos em andamento com a aprovação dele ainda. Mas esperamos que, pelo menos assim, até o final do ano, já esteja tudo encaminhado. Cara, parece até roteiro de filme. Eu tenho a sensação de que eu já vi isso antes, hein? E como que isso vai ser feito, Vera? Olha, pode parecer complicado logo que a gente fala, mas não é tanto assim. É quase como montar um quebra-cabeça genético. Usando tecnologias de edição genética, como a CRISPR-Cas9, nós conseguimos modificar o DNA de uma espécie viva para incluir características de uma espécie extinta. E isso foi feito através da edição do genoma de espécies vivas próximas dessas outras espécies, criando um híbrido que possui características semelhantes. Caramba! E de onde que veio essa ideia? Por que vocês querem reintroduzir os dinossauros e não, sei lá, arórias azuis? Eles não tiveram uma extinção bem definitiva? Bom, é que a extinção dos dinossauros foi um grande evento, Martina. Todo mundo sabe disso. A ciência avança e conseguir trazer os dinossauros de volta vai dar uma esperança muito grande para a humanidade. Se eles estiverem de volta, o que mais a gente não pode fazer? Sabe, a crise climática não vai aparecer nada perto disso. Então, isso é um jeito de dar uma esperança e de fomentar outras pesquisas quase que indiretamente. Hum, e como que isso vai ser feito? Antes, a minha base de conhecimento sobre isso, e imagino que é de todos os ouvintes que não são na área, era aquele filme que você provavelmente sabe o nome. Uma grande catástrofe, né? Olha, a reintrodução vai ser feita em áreas controladas e monitoradas o dia inteiro, todas as horas do dia. Utilizamos modelos ecológicos já conhecidos para a área e outros previamente feitos especificamente para os dinossauros. E tudo isso para entender como que eles podem interagir com a fauna e a flora locais. Claro, nunca podemos dar 100% de certeza quando se trata de sistemas biológicos. Mas nada vai ser feito se houver um mínimo risco. Ah, sim. Isso me tranquiliza um pouco, Vera. Mas qual que é a garantia sobre os impactos ecológicos? Eu penso que o pessoal da Chapada não vai gostar muito se, do nada, alguns dinossauros aparecerem na trilha do parque também, por exemplo. É, Martina, é como eu falei. Nós estamos tratando disso nas modelagens ecológicas, o que também inclui as interações. Só que um aspecto fascinante sobre isso é que os predadores modernos e os dinossauros nunca coexistiram. Então essa é a área mais desconhecida para nós. Segundo a modelagem feita, nós esperamos que os ecossistemas se adaptem com o tempo. Só que isso vai exigir um monitoramento constante e vários ajustes na estratégia de conservação. Por causa disso, essa reintrodução vai ser feita com poucos indivíduos inicialmente, em uma área bem restrita. E vamos ampliando ela ao longo dos anos para ver como que o local e os animais se adaptam. É um projeto grande em escala de tempo, importância e tamanho literal também. Então é bem possível que nem eu e nem você vejamos o fim dele. Entendi. E a vegetação nativa? Os herbívoros não vão só devorar tudo que eles vêm pela frente? E a gente já tem problema com a espécie invasora sem precisar adicionar os dinossauros à lista, né? Olha, trazer de volta o Santana Raptor poderia criar um monte de problemas, não? Ele poderia competir com predadores menores, bagunçando toda a cadeia alimentar. E o Irritator pode acabar destruindo as populações de peixes e outros animais que estão por ali. E isso nem conta os impactos que podem acontecer com as plantas, né? Se esses dinossauros começarem a alterar demais as populações de herbívoros ou pequenos predadores, as plantas vão sofrer também, porque nesse ecossistema está tudo interligado, né? A verdade é que a gente não sabe como essas mudanças vão afetar o equilíbrio natural. E isso pode ser bem perigoso. De fato, é uma preocupação válida. Porém, as nossas modelagens sugerem que o impacto deles pode ser semelhante ao de grandes mamíferos extintos. E nós estamos preparados para intervir, se for preciso, é claro. Só que a reintrodução, ela vai começar com pouquíssimos indivíduos em áreas bem restritas, justamente para evitar esse tipo de colapso. Além disso, o ecossistema tem uma certa capacidade de adaptação. E a gente já viu isso com outras espécies introduzidas ao longo do tempo. A modelagem ecológica que está sendo feita, ela leva em consideração essas interações na cadeia alimentar. Então, tanto na predação, quanto na competição. E é claro que vai precisar de monitoramento e ajustes, como eu falei. Só que é possível que ao longo dos anos, esses ecossistemas encontrem um novo equilíbrio, como sempre acontece na natureza. Já que você mencionou o filme, a vida sempre dá um jeito. Entendi. Mas e se alguma coisa der muito errado? Tipo, qual o plano B para uma catástrofe no nível de Jurassic Park? Acho que a gente não pode esquecer que Jurassic Park é ficção, Martina. Na vida real, nós estamos passando por comitês de ética, fazendo planos de contingência, e temos equipes prontas para lidar com essas emergências. Os nossos estudos, eles são bem robustos acerca dos impactos ecológicos e dos efeitos que esses dinossauros vão ter na cadeia alimentar daquele ambiente. Não é por eles estarem acima de nós, na cadeia alimentar, que eles são um perigo iminente. Nosso plano B é simples. Monitorar, adaptar e, nos piores dos casos, recuar. Então, a gente está prestes a reescrever algumas regras da natureza, né? Se eu entendi direito. E se isso funcionar mesmo, a gente vai estar diante de uma nova era da conservação. Exato. Se o processo for bem sucedido, não só traremos espécies extintas de volta, mas também iremos restaurar processos ecológicos perdidos com a extinção dos dinossauros. É, de fato, arriscado e um grande desafio. Mas os benefícios, eles podem ser incalculáveis. Ah, entendi. Isso me parece razoável, mas a gente tem que considerar consequências imprevistas e que estão extintas há muito tempo também. A fauna e a flor de quando eles estavam vivos já não é mais a mesma. Mas acontece que é um projeto muito importante para a ciência e para a conservação de espécies. Como eu já falei, os dinossauros, eles são a faísca de esperança que a humanidade precisa no meio da calamidade. Com o sucesso do projeto, nós perceberemos que somos capazes de muito mais do que pensamos. É o passo anterior às pesquisas de mitigação da catástrofe climática. Se a gente consegue isso, nós podemos fazer qualquer coisa. É, bom, só o tempo dirá, né? Mas acho que o grande problema de trazer espécies extintas de volta é que a gente está lidando com o desconhecido, né não? Não é só jogar os dinossauros no ambiente e esperar que tudo seja justo sozinho. Tem desafios enormes, como garantir que eles não vão desestabilizar completamente a cadeia alimentar, competir com predadores atuais ou até afetar a vegetação de formas que a gente nem consegue prever. E a responsabilidade disso é gigantesca, porque se alguma coisa der errado, pode ser que os danos sejam irreversíveis. A gente mal consegue controlar espécies invasoras, mas já lidar com criaturas que não vivem há milhões de anos. O risco de criar mais problemas do que soluções é bem real, então tem que ser algo feito com muito cuidado. Ah, sim, sim, com certeza. E essa é a ideia, na verdade, fazer o procedimento levando todas as questões éticas e ecológicas em consideração. A reintrodução precisa ser planejada com muito cuidado, considerando não só os impactos que os dinossauros podem ter no ambiente, mas também como isso pode afetar as espécies atuais e a biodiversidade. É fundamental envolver a comunidade científica e especialistas em conservação para garantir que todas as possíveis consequências sejam analisadas antes de qualquer ação. Afinal, o objetivo é restaurar e não causar mais problemas. Então, cada passo deve ser dado com responsabilidade e respeito pela natureza. Muito obrigada pela sua presença, doutora Vera. Eu tenho certeza que eu e os ouvintes estaremos acompanhando de perto essas atualizações. Ah, eu que agradeço pelo convite. E muito obrigada também a todo mundo que ouviu. Até a próxima e fico ansiosa para trazer atualizações para vocês. O podcast que você acabou de ouvir é uma história fictícia. Qualquer personagem semelhante a pessoas da vida real é mera conhecimento. Esperamos que ele tenha ajudado a esclarecer os conceitos de reintrodução de espécies de um jeito lúdico. Até a próxima!